Olá, queridos ouvintes! Eu sou o Vitor Gaspar e a partir de agora você fica por dentro das notícias que foram destaque na UESP. É um prazer contar com sua audiência aqui na Assembleia FM. Eu sou a Clara Monte. Você pode nos acompanhar através do canal UESP Oficial no YouTube e na nossa Rádio UESP por meio do aplicativo Zeno Rádio. E eu sou o Kivie Braga. No programa de hoje você acompanha a segunda parte sobre os destaques da UESP neste ano. Sejam todos bem-vindos. A retrospectiva 2023 do Boletim UESP está no ar. A partir de agora você fica com o Boletim UESP. Obras de modernização da UESP. Camp recebe ampliações e reformas estruturais. Cursos de Psicologia e Direito recebem nota máxima no Enad. UESP consegue resultados expressivos em programas e projetos de extensão. Inovação e conhecimento. Proreitoria de Pesquisa realiza três grandes eventos científicos em 2023. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a UESP inaugurou Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Assistência integral. Prex da UESP oferece auxílios e atendimentos a estudantes e comunidade. Boletim UESP. O seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. O ano foi marcado por melhorias na infraestrutura dos campi da UESP. Em São Raimundo Nonato, foi realizada uma manutenção técnica do prédio e a reforma abrangeu aproximadamente 13 salas. Todos os laboratórios, a biblioteca e as áreas administrativas, incluindo a implementação de uma nova instalação elétrica. Além disso, os campi Torquato Neto e Flóvis Moura em Teresina, Barros Araújo em Picos, Josefina Demes em Floriano e Dom José Vasquez Dias em Bom Jesus, também estão recebendo reformas de ampliação, construção e modernização. No Torquato Neto, as obras incluem a construção de seis blocos, contemplando 60 salas de aula, 12 para laboratórios, banheiros, além da esperada ampliação da biblioteca central. Recentemente, o governador Rafael Fonteles, do PT, anunciou o início das obras no campus professor Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba. Vamos acompanhar. Pessoal, mais uma notícia importante para a nossa querida Universidade Estadual do Piauí, a nosso UESP. Agora, no campus de Parnaíba, as obras de reforma do campus já iniciaram, vai contemplar diversas ações de melhoria da infraestrutura do campus atual de Parnaíba. A parte de piso, revestimento, instalações, banheiros, fachada, toda a parte estrutural sendo reformada, nesse momento, no campus da UESP de Parnaíba. E teremos também ampliação do campus, totalizando nessas duas obras, a obra de reforma e a obra de ampliação, mais de 3 milhões de reais investidos no campus da UESP de Parnaíba. Vale lembrar que esses investimentos fazem parte do pacote de 66 milhões voltados à modernização da Universidade. Acessando o ESP.br, você confere todos os detalhes sobre as reformas da UESP em 2023. Em um ano marcado por conquistas acadêmicas, a UESP celebra resultados positivos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O Enad avalia todos os anos como os alunos que estão prestes a se formar nas universidades se saem em relação ao que foi ensinado no curso, incluindo os temas principais do currículo. O resultado final mostrou que o curso de Psicologia do campus Poeta Torquato Neto e os cursos de Direito dos Campos de Floriano, Parnaíba, Torquato Neto e Clóvis Moura receberam avaliação 5 no Enad. Além disso, os cursos de Administração e Ciências Contábeis no campus Poeta Torquato Neto e o Clóvis Moura, além dos cursos de Direito em Picos e Piripiri, foram avaliados com nota 4 no Enad. No balanço de ações extensionistas, feito entre os meses de janeiro e outubro de 2023, a UESP conta com a presença de 11 cursos, 72 eventos, 44 programas e 121 projetos de extensão, segundo o levantamento feito pela Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários. A extensão universitária desempenha um papel importante na formação acadêmica e cidadã dos estudantes, promovendo uma integração entre a universidade e a sociedade. De acordo com Samaria Souza, diretora do Departamento de Programas e Projetos de Extensão, esses dados são muito importantes para a universidade, pois comprovam como ela se conecta com a comunidade interna e externa por meio de atividades extras. Vamos ouvir. Bom, esses dados são extremamente importantes para a universidade de uma forma geral, porque é através da extensão que a universidade se aproxima da comunidade. É um retorno dado para a comunidade através das ações extensionistas em termos de conhecimento, em termos de resolução de problemas, em termos de intervenções, em termos de levantamento de futuros projetos para a pesquisa científica. Então, a extensão, na verdade, ela fortalece esse laço. É uma forma da própria instituição devolver para a comunidade aquilo que a comunidade espera da universidade. Excelente notícia, Kívia. E neste ano, a universidade promoveu três eventos de pesquisas incríveis. O 23º Simpósio de Produção Científica, o 22º Seminário de Iniciação Científica e o 2º Seminário de Inovação Tecnológica de Forma Híbrida, no campus Professor Alexandre Alves de Oliveira, em Parnaíba. Participaram cerca de 780 pessoas. Tivemos a oportunidade de assistir a quase 500 apresentações de trabalhos. A proposta desses eventos foi divulgar as pesquisas e inovações realizadas pelos professores, alunos e técnicos da UESP, que fazem parte dos programas de bolsas de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico e inovação. Além disso, foram apresentados projetos envolvendo outros pesquisadores e estudantes de pós-graduação e até mesmo pesquisas de outras instituições. Foi um verdadeiro sucesso. No mês de novembro, a UESP, em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, inauguraram o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no campus Poeta Toquato Neto, em Teresina. O núcleo está responsável por acolher, ouvir e orientar mulheres pertencentes ao corpo de CENTE, docente, técnico-administrativo e colaboradoras da UESP, que enfrentam violências a fim de encaminhá-las para as redes de apoio necessárias. Segundo a psicóloga Vitória Antão, o Núcleo de Enfrentamento à Violência representa um passo importante da universidade na construção de trabalhos focados em combater a violência e promover a conscientização da comunidade acadêmica sobre esse tema. O objetivo desse núcleo é formar um espaço de acolhimento, de orientação e de atendimento a mulheres aqui do contexto da universidade que já enfrentaram, ou estão enfrentando, alguma situação de violência contra a mulher. Então, qual a importância também de ter esse núcleo aqui na UESP? A universidade, as universidades são um espaço de criação, de criação de uma consciência, de um saber, de uma consciência social também. E é um espaço de formação de pessoas. Então, quando a gente utiliza esse espaço para falar e, especialmente, prevenir a violência contra a mulher, a gente tem muito mais chances de reduzir essa triste realidade, que é a violência contra as mulheres. Então, esse espaço é um espaço fundamental. E nosso principal objetivo é isso. É prevenir, é construir espaços de diálogo, de acolhimento, de construção de saberes sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A PREX está presente ativamente na universidade com serviços de auxílios estudantis e comunitários destinados à comunidade interna e externa da UESP. No setor de assistência ao estudante, foram atendidos por meio de editais 2.500 estudantes no programa Auxílio Alimentação, 500 no programa Auxílio Moradia, 400 no programa Bolsa Trabalho e 15 no programa Apoio Pedagógico. De forma presencial e online, foram realizados mais de 3.500 atendimentos aos estudantes. No setor de estágio não obrigatório, foram firmados 89 convênios com outras instituições de ensino superior e outras empresas, além de terem sido oportunizadas mais de 100 bolsas de estágio realizadas na UESP. No serviço de psicologia, foram realizados 1.105 atendimentos de aconselhamento psicológico individual nas modalidades online e presencial, 32 encontros de grupos psicoeducativos, 8 reuniões com docentes da UESP na modalidade roda de conversa para apresentação e divulgação dos serviços ofertados. E o nosso programa especial vai ficando por aqui. Hoje tivemos a segunda e última parte da nossa Retrospectiva 2023. Você também pode conferir mais informações sobre o que acontece na Universidade no site UESP.br e em nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana e um feliz ano novo para você. Até a próxima com mais um Boletim UESP.